Fala pessoal, tudo bem? Parece que o ano de 2023 vai começar do mesmo jeito que o ano de 2022 terminou, ou seja, com uma perspectiva negativa para a economia. E aí o que acontece? Duas empresas grandes de tecnologia anunciaram cortes de despesas. Vamos analisar em três notícias essas duas empresas. A primeira é a Amazon. A Amazon demitirá mais de 17 mil funcionários, número acima do planejado do ano passado. E tem mais uma notícia da Amazon aqui. A Amazon pede empréstimo não garantido de 8 bilhões de dólares. E a outra empresa é a Salesforce. Salesforce demitirá 10% dos funcionários e reduzirá espaço de escritório. Então vamos entender um pouco o que está acontecendo com essas duas empresas e as perspectivas para 2023. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que no dia 23 de janeiro a gente dá início à última turma, a última, a primeira turma de 2023 do Strategy and Finance Program. Nosso curso Fast Track. Dois meses condensados para apresentar todo o ferramental de finanças e estratégia empresarial para tomada de decisão estratégica. Então se você é um tomador de decisão estratégica na sua companhia ou suporta essas decisões, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte aí da primeira turma de 2023. 100% comigo. Vejo vocês daqui a alguns dias, né? Vamos começar a falar da Amazon. Então vamos lá. Amazon. As demissões da Amazon afetarão mais de 17 mil funcionários, um número maior que a empresa planejava inicialmente. Isso daqui é interessante porque lá no final do ano passado, a Amazon já tinha anunciado que ela ia fazer 10 mil demissões e já estava executando, pelo que tinha sido noticiado no ano passado e a gente até falou aqui no BTC News. Só que esse número parece que aumentou. O que provavelmente deve ter acontecido é que o quarto trimestre do ano passado não foi tão bom assim ou pelo menos não foi como planejado pela empresa. Então ela vai acelerar aí as demissões, só que vai acelerar bastante, né? Era 10 mil, vai para 17 mil, são 70% aí de adicional aí do que eles tinham previsto de corte, né? A empresa com sete em Seattle disse que em novembro estava iniciando demissões entre sua força de trabalho corporativa com cortes concentrados em negócios de dispositivo, recrutamento e operações de varejo. Então aí está focado em três áreas, pelo menos era o que tinha sido anunciado no ano passado. Então a parte de dispositivos, que é muito P&D, coisas de longo prazo, recrutamento, obviamente, porque ela até congelou as contratações e operações de varejo, principalmente ali na parte de lojas físicas, né? Bora, vamos lá. O restante dos desligamentos elevará o número total de demissões para mais de 17 mil e será feito nas próximas semanas, disseram algumas das pessoas. Em setembro, a Amazon empregava 1,5 milhão de pessoas, com uma grande porcentagem delas em seus armazéns. As demissões estão concentradas nas fileiras corporativas da empresa, disseram algumas pessoas, né? Então vai ser focado em back-office, vai deixar e vai preservar a operação de varejo, principalmente nos armazéns, que é o coração da operação da Amazon, né? Quando a demanda começou a diminuir, com os clientes voltando a fazer compras nas lojas físicas, a Amazon iniciou uma ampla revisão de corte de custos para reduzir as unidades que não eram lucrativas e formou o Wall Street Journal. E faz sentido, né? Tem que aproveitar esse momento para fazer uma grande revisão de tudo que está indo mal. E uma das coisas que está acontecendo é o que a gente já falou, né? Então, parece que o varejo físico ali, eles vão dar uma bela de uma reduzida à parte de recrutamento e seleção back-office e todo o negócio da Amazon quer, né? Que era uma grande aposta aí que a Amazon vinha fazendo, principalmente na parte de saúde, fazendo remédio, entregando ali o PillPack, né? Fazendo a aquisição e escalando a operação da PillPack. Parece que os investimentos, eles vão ser reduzidos aí nessa área, né? É interessante ver esse movimento da Amazon. Então, isso daqui é na parte de demissões. E por causa da dívida, Renato? O que aconteceu? A Amazon foi lá e tomou 8 bilhões de dólares em dívida não garantida, que é ótimo, né? Porque a Amazon é muito grande, então ela consegue pegar essas dívidas com taxa de juros baixa, mesmo não dando garantia. Então, vamos lá. O empréstimo organizado pela TD Securities vencerá dia 3 de janeiro de 2024. Ou seja, é uma dívida de curto prazo. A princípio, pega em janeiro, já vai vencer em janeiro do outro ano, um ano ali, para você dar uma organizada ali no capital de giro, provavelmente. Mas pode ser prorrogado por mais 364 dias, disseram a empresa. Se a Amazon decidir exercer sua opção de estender o vencimento do empréstimo para mais um ano, o spread atual da taxa de juros do empréstimo de 0,75 aumentará para 1,05, afirmou. Ah, então, com o spread pequeno, né? Em relação, provavelmente, à taxa livre de risco lá dos Estados Unidos, vai aumentar um pouquinho, mas para a Amazon ali não é um problema especificamente, né? Nos primeiros nove meses de 2022, a empresa pagou 932 milhões de dólares em dinheiro em juros sobre dívida, contra 731 no mesmo período do ano anterior. Ou seja, mesmo aumentando aí o nível de endividamento, a taxa de juros efetiva ali que a Amazon vem pagando não aumentou tanto assim, né? O status da dívida de longo prazo da empresa é de 58,9 bilhões de dólares, de acordo com o último relatório trimestral do período terminado no dia 30 de setembro. Bom, então, essas são as duas notícias aqui da Amazon. O primeiro está reduzindo 4, bastante, aliás, e tomou 8 bilhões de dívida. Por quê? Vamos relembrar? Eu já tinha analisado o porquê que a Amazon está fazendo esses ajustes, mas é sempre bom relembrar aqui com os financials, né? Então, ó, eu peguei aqui o P&L aqui da Amazon e aí vocês podem ver o seguinte, né? Quando você compara os primeiros nove meses de 2022, a Amazon não cresceu basicamente a sua receita de venda de produtos, foi de 170 bilhões para 172, andou de lado. A parte de serviços aumentou, foi de 162 para 192, chegando aqui a 364 bilhões aqui de receita nos primeiros nove meses. Ah, beleza. Qual que foi o problema? O problema é que o lucro operacional, ele caiu de 21 bilhões para 9,5 bilhões. Ah, então menos da metade aí de lucro operacional nos primeiros nove meses comparado com 2021. O que fez a empresa ter um prejuízo líquido aqui de 3 bilhões de dólares nos primeiros nove meses contra um lucro líquido de 19 bilhões. Ou seja, esse ano, de fato, não está sendo bom para a Amazon em termos de rentabilidade. Cresceu o top line? Cresceu na parte de serviços. A venda de produtos, que é o core do negócio, não foi tão bom assim. Então, a operação logística e a Amazon Web Services até está segurando um pouco da operação, mas a empresa está em prejuízo líquido. E olha que interessante, lembra? Ela tem três unidades de negócio. Ele tem a Operação América do Norte, tem a Operação Internacional e tem a unidade de Amazon Web Services, que é a parte de cloud, separada. Lembra, a Amazon Web Services sempre foi a maior geradora de lucro operacional. Foi de 13 bilhões para 17 bilhões. Perfeito. E vem aumentando a sua receita, 44 bilhões para 58 bilhões. Aí vai escalando o cloud aí no mercado. É um grande gerador de lucro operacional. Só que as outras duas unidades de negócio, que é o varejo tradicional aí, que é a Operação Core ali da Amazon, ela tinha a maior parte de receita, Norte América, 197 bilhões aqui, com lucro operacional de 1 bilhão e 400. É, 7 bilhões e 400 aqui, ó. Só que o que aconteceu? Reverteu. A Operação de Varejo nos Estados Unidos está dando um prejuízo de 2 bilhões e 600. E a Operação Internacional, que tinha brequivado, agora também está dando prejuízo de 5,5 bilhões. Ou seja, a Amazon Web Services está sustentando a operação principal da Amazon, que não ocorria antes. Era grande gerador de lucro operacional, mas tinha contribuição de lucratividade operacional das operações Norte América e Internacional. Agora não. Agora a Amazon Web Services está sustentando aí a operação de varejo. Por isso, a necessidade de fazer ajustes corporativos para conseguir melhorar esses resultados aqui. E outra, uma coisa que vem preocupando bastante e daí vem a necessidade da dívida, é a redução de caixa aí da Amazon. Por quê? Olha quanto que era a posição de caixa e liquidez da empresa no dia 31 de 12 de 2021. 36 bilhões de caixa e 59 bilhões de investimentos de curto prazo que poderiam ser resgatados. Ou seja, você pega 60 com 40, que dá quase 100 bilhões de liquidez. Aqui era o que ele tinha de posição no dia 31 de dezembro de 2021. Olha quanto que está essa posição agora. 35 de caixa e 23 aqui de investimentos. Ou seja, 35 dá menos 60. Menos 60. Então, uma queda abrupta ali na liquidez da empresa. Aí a necessidade dos 8 bilhões ali de empréstimos. Porque provavelmente o quarto trimestre, que geralmente é um grande gerador de caixa, talvez não tenha sido tão bom assim como eles tinham planejado. E uma outra coisa que vem preocupando um pouco aí, principalmente para quem gosta de ver as vantagens competitivas da Amazon, é o que? Eu não sei se vocês estão vendo que o estoque aqui aumentou para 36 bilhões, né? A parte de recebíveis também aumentou para 36 bilhões, era tudo 32. E quando você pega os contas a pagar aqui, era 78, foi para 67. Ou seja, ativo circulante aumentando, passivo circulante diminuindo. Sabe o que isso significa, pessoal? Isso significa que o capital de giro está aumentando. O ciclo de conversão de caixa, que era muito invertido, está começando a ficar menos negativo. Ou seja, o capital de giro está começando a aumentar. Quanto que era... Eu fiz a conta para vocês, tá? Até final de 2021, a Amazon conseguiu chegar, principalmente no seu último trimestre, a menos 36 dias de ciclo de conversão de caixa. Ou seja, basicamente, ela recebia o dinheiro 36 dias antes de ter que pagar os seus fornecedores. Essa conta agora, com esses valores que eu mostrei para vocês, está em 1, menos 1. Menos 2, vai, para a gente arredondar. Ou seja, você recebe o dinheiro de uma operação de venda dois dias antes de ter que pagar os fornecedores. Antes era 35, 36 dias, pessoal. Então, o que aconteceu? Vamos ver aqui a geração de caixa. A geração de caixa nos primeiros nove meses diminuiu, caixa operacional. Foi de 24 bilhões aqui, nos primeiros nove meses, de 21 para 17. E aí, quando você pega nos últimos 12 meses, caiu de 54 bilhões para 39 bilhões. Então, o caixa operacional, a geração de caixa operacional, vem diminuindo. Como o nível de investimento continua alto, Ah, então, o capex aqui, em 65, o que está acontecendo? A operação não está gerando caixa suficiente para você conseguir pagar o capex. E aí, o que está acontecendo? Ela está precisando resgatar alguns investimentos que ela tinha para conseguir cobrir esse rompo. E aí, a gente está vendo ali a redução de caixa muito forte que a empresa está tendo. Esse que é o problema. E aí, tudo isso em conjunto está pegando ali no valor das ações. Então, se você for pegar aqui o que era a cotação em janeiro de 2022, as ações da Amazon estavam sendo treinadas a 162 dólares. Quanto que está sendo treinado agora? 85 dólares, um pouco mais do que a metade. Então, uma destruição de valor enorme. No entanto, parece que esse anúncio ali de redução está sendo bom aqui para a perspectiva do valor da ação. No pré-market hoje, eu estou gravando hoje mesmo, já está com mais dois. Então, a princípio, o mercado gostou desse anúncio no final do dia anterior. Vamos ver o que vai acontecer com a Amazon. Bom, então, isso daqui é a Amazon. Vamos falar do Salesforce. Para quem conhece a Salesforce, ela faz aquele software ali de CRM poderoso que é um dos mais utilizados por empresas que têm força de venda. E faz gestão de cliente, entre outras. Aqui, o caso é um pouco diferente. A Salesforce está bem e, eventualmente, ela está antecipando alguma coisa que pode acontecer com a economia em 2023. Então, vamos aqui para a notícia. A Salesforce disse que vai pôr em prática um plano de reestruturação que inclui demitir 10% da força de trabalho e reduzir seus espaços de escritórios em certos mercados. A empresa é a mais recente companhia do setor de tecnologia a cortar custos para tentar se adaptar à estabilização do mercado depois do crescimento impulsionado pela pandemia. Aqui tem um ponto interessante, né, pessoal? Por quê? Que é o seguinte, né? Com a volta do trabalho tradicional, muitas empresas mantiveram a política ali de home office. E aí o que acontece? Isso daqui, principalmente para o ramo de tecnologia, tem sido visto como um benefício você poder trabalhar em casa entre outras coisas, né? Então, o que provavelmente deve estar acontecendo, né? Deve ter um monte de escritório que ele não fica, né, 100% ocupado agora, depois, com a volta aí do trabalho tradicional, dado que as empresas ainda estão adotando trabalho remoto porque agora é um diferencial. Então, você fazer alguns ajustes ali, principalmente em real estate, economiza, né, bastante despesa ali que não está sendo utilizado e também, né, já adequa as políticas ali de recursos humanos a esse tipo de operação. Você ter funcionários, boa parte deles remoto e uma parte deles no escritório ali, mas você minimamente já não precisa ter aquela quantidade de estações de trabalho que tinha antes, dado que tem bastante gente trabalhando remotamente. Então, esse ajuste, eu estou vendo o que várias empresas estão fazendo, o Salesforce vai fazer também. O que impressiona, na verdade, é o 10% da redução de força de trabalho, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Abre aspas para o CEO. O ambiente continua desafiador e nossos clientes estão adotando uma abordagem mais ponderada em suas decisões de compra, disse Mark Benoff, co-diretor-presidente da Salesforce em carta aos funcionários. Aí o Benoff aqui, ó, disse que o provedor de software empresarial contratou muitas pessoas, já que a receita aumentou no início da pandemia. Eu assumo a responsabilidade por isso, disse ele, a maioria das demissões ocorrerá nas próximas semanas, disse aqui o CEO. Então, o que aconteceu com todas as empresas de tecnologia em 2021? Como a demanda estava aumentando, eles foram aumentando também a quantidade de contratações para conseguir, né, capturar esse aumento de demanda. Dado que a estabilização aqui de demanda não ficou no patamar que estava em 2021, ou seja, ele está se adequando a um patamar muito menor, aquela quantidade de pessoas que você contratou também não faz sentido. Então, provavelmente, ajustes operacionais. Beleza. Vamos entrar aqui nos financials da CRM, da CRM, da Salesforce, que o ticker é CRM, para a gente ver que a empresa está bem, tá? Ela não está mal não. Então, ó, ano de 2022, aqui, ó, primeiros nove meses, receita, passou de 19 bilhões de dólares para 23 bilhões de dólares aqui. Então, crescimento de receita. Perfeito. Margem operacional, ela deu uma pequena diminuída, mas não é que diminuiu tanto assim, né? Então, ó, lucro operacional passou de 724 milhões de dólares para 673, caiu um pouco, a margem aí chegou a uns 3%, mas caiu um ponto percentual, então é relativamente pouco. E o lucro líquido aqui caiu bastante, né? Foi de 1 bilhão 472 para 306. No entanto, boa parte desse lucro aqui de 1 bilhão e 400 veio aqui de um ganho não operacional, esse 1 bilhão e 170. Então, operacionalmente, o que a gente tem que analisar é esse cara aqui, ó. Então, em termos de margem operacional, não caiu tanto assim, um ponto percentual, tá? E a receita crescendo, tá? Quando você pega aqui a geração de caixa operacional, ela foi boa, está sendo boa aqui em 2022, ó. 4,3 bilhões de dólares de geração de caixa operacional contra 4 bilhões. Ah, então 4 bilhões contra 4, com um aumento ali de uns 8% a 9% aqui na geração de caixa operacional. No entanto, o último trimestre teve, né, um baque. Por quê, ó? A redução foi boa aqui, ó. Foi de 404 para 313 milhões de dólares aqui de geração de caixa operacional no último trimestre. Ou seja, no último trimestre, comparando o ano contra ano, teve uma redução da geração de caixa operacional. Isso daqui é um problema. Por quê? Porque se a Salesforce está anunciando redução de 10% do seu quadro, é que o quarto trimestre provavelmente em geração de caixa operacional não foi tão bom assim. E por que isso é um problema, Renato? Olha, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês que existe uma sazonalidade nesse business aqui de software corporativo. E olha que interessante, ó. O segundo e o terceiro quarter geralmente são quarters onde você tem pouca geração de caixa operacional. Então, ó, era 404, foi para 303, então teve uma redução aqui de 23%. Beleza, tá? Só que, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que no quarto e no primeiro trimestre é a geração de caixa do ano. Ah, então, o quarto trimestre é uma grande geração de caixa, tá? E no primeiro também. Por que que isso acontece, Renato? Porque, geralmente, esses softwares são modelos de assinatura. E aí, o que acontece? Modelos de assinatura, você pode até usar uma prática comercial que é o seguinte, você paga tudo de uma vez e aí você tem um desconto, né? Você pode fazer essas promoções na renovação, que geralmente é no quarto trimestre, ou no início do ano, que é no primeiro trimestre. Então, o que que provavelmente, pela frase que o senhor colocou ali, aconteceu? Eles foram para esse quarto trimestre falando o seguinte, olha, já quer renovar para dois mil, para o ano que vem? Se você pagar à vista, você tem ali dez por cento de desconto nas licenças. Beleza. Aí, o que provavelmente deve ter acontecido é que pouca empresa aceitou esse tipo de proposta, tá? Então, olha que interessante, né? Aqui, se o quarto trimestre não foi tão bom assim, provavelmente, o fluxo de caixa do ano inteiro vai ser comprometido. E se a tendência é ruim no quarto trimestre, talvez no primeiro trimestre também seja ruim. E o primeiro trimestre é uma geração de caixa maior ainda. É ela que faz o ano. Ah, então é o primeiro trimestre que é o mais importante. Como essas reduções estão sendo anunciadas agora no começo de janeiro, talvez o quarto trimestre não tenha tido, né, bons resultados e ainda com grandes indicações que o primeiro trimestre ainda vai ser ruim. Ah, então vamos ver o que vai acontecer, ó. A redução do fluxo de caixa livre aqui, ó, foi de 52% no terceiro trimestre, tá? Então provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Então vamos lá. A empresa espera incorrer em 1.4 bilhão a 2.1 bilhões de dólares em cargos devido ao plano. Ou seja, vai ter uma despesa adicional no quarto trimestre. A expectativa é que de cerca de 800 a 1 bilhão de dólares sejam incorridos já no quarto trimestre fiscal. Segundo a empresa, o corte da força de trabalho faz parte do plano de reestruturação destinado a reduzir custos operacionais, melhorar as margens operacionais e continuar avançando no compromisso contínuo da empresa com o crescimento lucrativo. Então, um movimento antecipado aqui e a Salesforce está com uma perspectiva melhor aqui no mercado de ações. Há um ano atrás as ações estavam sendo tradadas a 134 dólares, agora estão sendo tradadas a 139. Não teve um grande upside aí nesse último ano, mas melhor do que outras empresas que a gente já viu. pelo menos não está tendo queda abrupta no valuation da companhia. Então, pelo menos isso daqui. Então, vamos ver o que vai acontecer aí com o mercado de tecnologia. Com essas duas empresas puxando demissões, o que eu espero é que outras empresas vão entrar também nessa onda para fazer grandes ajustes agora, nesses primeiros meses de 2023, para conseguir sinalizar para o mercado que existe um compromisso de eficiência operacional e também fazer uma renovação ali no quadro que é sempre saudável e para algumas empresas fazer de tempos em tempos. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BT6 News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.